Conversa com o meu povo Amai-vos como eu vos amei Fomos chamados por Deus à novidade de vida a partir de sua maravilhosa obra que aponta para o alto e para a frente O Apocalipse nos faz sonhar alto Esta é a morada de Deus com os homens Ele vai morar junto deles Eles serão o seu povo e o próprio Deus com eles será seu Deus Ele enxugará toda a lágrima dos seus olhos A morte não existirá mais E não haverá mais luto, nem grito, nem dor Porque as coisas anteriores passaram Aquele que está sentado no trono disse Eis que faço novas todas as coisas Irmãos e irmãs O quadro social, político e econômico Em que se encontra o mundo Em nossos dias e aqui em nossa pátria Parece contradizer O que, sendo o sonho de Deus Deveria tornar-se projeto da humanidade É impressionante como se espalha O confronto e o ódio entre as pessoas A violência se instala Os grupos e partidos Cuja vocação deveria ser o cultivo da legítima diversidade Tornam-se adversários e inimigos Da vizinhança Passando pelas ruas, estádios, praças e a sociedade Chega às raias do absurdo O quanto se pretende eliminar o diferente Sejam quais forem as bandeiras empunhadas Pelas muitas partes envolvidas Há muito tempo atrás Paulo e Barnabé Da primeira geração de cristãos Empreenderam viagens missionárias Nas quais se primaram pela criatividade E solicitude Diante de todas as situações humanas Algumas atitudes assumidas por eles Podem iluminar nossos dias E a desafiadora tarefa dos cristãos Chamados a serem neste tempo que se chama hoje Anunciadores da Boa Nova do Evangelho A todos afirmavam Ser necessário passar por muitos sofrimentos Para entrar no reino de Deus É ilusório pretender um mundo renovado Sem a entrega da própria vida Inclusive com a prontidão à imolação E até o derramamento do próprio sangue Não nos enganemos Nossa salvação e a salvação do mundo Passam necessariamente pela cruz O enfrentamento dos obstáculos exige iniciativa Coragem para dar o primeiro passo Na busca da reconciliação Prontidão para os esforços mais duros e exigentes Tudo ungido pela serenidade De quem busca acima de tudo A vontade de Deus Outra atitude notável Foi a confiança que Paulo e Barnabé Depositaram em pessoas escolhidas como presbíteros, anciãos Gente de responsabilidade Colocada à frente das comunidades No início dos atos dos apóstolos Tinham surgido outros servidores Como está no capítulo 6 dos atos Versículos 1 a 6 Sete homens Aos quais foi entregue o serviço da caridade Início do que hoje chamamos de diáconos De lá para cá A igreja foi sempre desafiada a discernir Os caminhos indicados pelo Espírito Santo Valorizar os carismas Promover novas lideranças Ajudá-las a se prepararem bem Lançá-las a novas tarefas E identificar os desafios missionários Para sair de si mesma Afim de que todos, sem exceção Se lancem a campo Para que sejamos Na expressão tão cara ao Papa Francisco Uma igreja em saída Formada por discípulos Que sejam verdadeiramente missionários Assim Anunciaremos a palavra E poderemos contar Uns com os outros E contar uns aos outros Como Deus abre as portas da fé Em nosso tempo Palavra que está Na leitura dos atos dos apóstolos Do domingo de amanhã Entretanto Por mais que nos esforcemos Os recursos humanos são limitados Nossas forças são desproporcionais Nossas forças são desproporcionais Ao tamanho do desafio Só no céu está a solução O cristianismo Não é um código de leis Destinadas ao bom comportamento Ou quem sabe a normatização Das relações sociais Que constituem a cidadania Em nosso país Multiplicam-se as leis A organização de conselhos A regulamentação do convívio social Pretende-se unificar os programas educacionais Inclusive contendo princípios Que contradizem nossas convicções religiosas E os valores éticos e morais O resultado está aí Bem à nossa vista Como falta o céu como referência A terra se estraga Mesmo com milhares de páginas escritas Como faltam homens e mulheres Renovados por dentro O desastre se faz E se arrasta Como temos assistido em nosso país Deixem-me dizer No céu está a solução Eu vos dou um novo mandamento Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros Nisto conhecerão todos Que sois os meus discípulos Se vos amar-vos uns aos outros O segredo está na palavrinha comum Se as relações humanas Forem apenas humanas Não levarão muito adiante A mudança da sociedade O modelo está no céu Do jeito como o pai ama o filho O filho ama o pai E este amor é o Espírito Santo O amor de Deus é sem medidas Sem limites Ele nos amou por primeiro Toma a iniciativa Tenha reciprocidade como princípio Não cobra do outro Entrega-se totalmente Volto a palavra sonho O desastre entre nós É justamente achar que o projeto de Deus É irreal Não tem o pé no chão Que realistas somos nós Que fazemos treinamento de tiro ao alvo Com olhares e gestos Para o duelo cotidiano O apóstolo São Paulo Depois de descrever os muitos dons e carismas Presentes nas comunidades cristãs Aponta o caminho Que chama de excelente No hino à caridade O amor é paciente É bem fazejo Não é invejoso Não é presunçoso Nem se incha de orgulho Não faz nada de vergonhoso Não é interesseiro Não se encolheriza Não leva em conta o mal sofrido Não se alegra com a injustiça Mas fica alegre com a verdade Ele tudo desculpa Tudo crê Tudo espera Tudo suporta O Papa Francisco tomou este texto Como referência Ao descrever de modo surpreendente O amor no matrimônio Na exortação apostólica Amores Letícia A alegria do amor Cuja leitura recomendo vivamente Diante da grave crise da família Em nossos dias O Papa não tem receio De propor o modelo do céu Quando indica a família odierna A paciência Como exercício de misericórdia Indica o caminho Para que o amor seja recíproco E se manifeste na ternura do afeto E das obras Para penetrar toda a vida Diz o Papa Que convém cuidar da alegria Do amor gratuito Ou insiste que os jovens Busquem o casamento por amor Ou também dá dicas Para o diálogo em família Cabe a nós Desfrutar esses ensinamentos E ampliá-los Com uma espécie de incendiários Partindo do fogo do afeto Da caridade no lar Para alcançar as comunidades Passar pelas nossas ruas E chegar Ao mundo inteiro Permaneça conosco Caríssimo irmão Caríssima irmã Daqui a pouco estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimos irmãos Caríssimos irmãos Caríssimas irmãs Terminamos hoje uma semana Que começou de uma forma Provocadora Mas que chegou As raias Do absurdo Começou a ser até deprimente A acompanhar aquela cena Das votações Na Câmara Federal Um assunto tão sério Tão grave Que traz tanta tristeza Tantos problemas Desafios Para o país inteiro Tratado De uma maneira que Parecia transformar O parlamento Numa torcida de futebol Ou quem sabe Um carnaval Independente Do sim ou do não Eu fiquei Tristemente surpreendido Com a forma Com que as coisas Eram tratadas O resultado saiu E muitas pessoas Querem saber Qual é a posição da igreja Alguns dias antes Os bispos do Brasil Estavam reunidos Na Assembleia Geral Da CNBB Em Aparecida Todos podem ler No nosso jornal Voz de Nazaré A nota feita Por nós bispos A respeito Da situação nacional Se alguém imaginava Que os bispos do Brasil Iriam tomar posição A favor A favor Ou contra Os dois modos De encarar as coisas Todos puderam perceber Que nós Remetemos a responsabilidade A quem de direito O parlamento No primeiro momento A câmara Dos deputados E de agora Para frente O senado federal A igreja Oferece As suas orações Oferece A sua força De discernimento Mas a cidadania Precisa Enfrentar Os seus próprios Problemas Como eu dizia Agora mesmo A situação Em que nos encontramos No nosso país Mas também Pelo mundo afora É que nós Perdemos a referência Do alto E do céu Nós nivelamos Pelo rodapé Da existência A nossa vida Pense você Meu irmão Minha irmã A quantidade De leis Que desrespeitam A vida Pense você Esse chamado Laicismo Que quer dizer Que o Estado É laico Mas Para ser laico O Estado Não precisa ser Necessariamente Ateu Observe Como hoje Hoje é difícil Que as obras Sociais Empreendidas Não só pela Igreja Católica Por todas as Igrejas Sejam levadas A frente A uma mentalidade Reinante Em nosso Brasil De tirar A Igreja Católica E as outras Igrejas Da responsabilidade Pela educação Pela saúde Pela assistência Social Pensem Na carrelada De projetos Pro aborto Pro eutanásia Pense um pouco Nas consequências Ligadas ao matrimônio Ligadas A convivência De pessoas Fazendo Com que Outras uniões Que não sejam Aquelas Prescritas Pela palavra De Deus Sejam aprovadas Na sociedade Preparemos-nos Porque para o mundo Inteiro E para o nosso País Os frutos Já estão Chegando E virão Mais ainda Imagine você Se não Ficará Sem Resultados O que nós Vemos em nossos Meios de Comunicação Eu não Tenho Tempo Nem gosto De assistir Novelas Mas tantos Que me Acompanham Neste Programa Muitas Vezes Acabam Dizendo Aquilo que Vêm Por aí Apontem-me Durante uma Semana Se houve Algum filme Na televisão Sem arma As coisas Estão Absolutamente Liberadas Nesses dias Eu fui a uma paróquia E Meu motorista Parou No semáforo Estava a esposa Dele Uma outra Pessoa Junto Comigo E meu motorista Me disse assim Veja Dom Alberto Ali na frente Naquela moto Tinha O condutor E uma pessoa Na garupa Com uma arma À vista De todos Se está Visto Ou não O erro É o mesmo Mas só Para dizer Que a gente Perdeu Realmente Os limites Aqui no centro Da cidade Perto da minha Casa Há poucos Dias Pararam Num sinal Alguns Assaltantes Fizeram A família Descer Do carro Levaram O carro E é claro Com agressão Costumeira E você sabe Fazer essa lista Muito mais do que eu Então você Começa Lá de cima Das autoridades Maiores Da república E vai chegar Ao cotidiano Ao dia a dia De nossas cidades Ao relacionamento Entre as pessoas A violência O medo É para desanimar Se dissesse eu Que o desânimo É a melhor solução Não seria coerente Com a reflexão Que fiz Na primeira parte Do programa De hoje Mas devo afirmar Com muita clareza Enquanto Não se buscar No céu A solução Amai-vos Como eu Vos amei O amor de Deus É gratuito É sem limites Toma iniciativa Perdoa sempre Tem paciência Não transforma O diferente Em inimigo Enquanto isso Não acontecer Podem fazer As mudanças Que quiserem E muitas vezes O povo Eu já ouvi Essa expressão Nesses dias Precisamos ter cuidado Porque as vezes Nós trocamos Seis por meia dúzia Mudamos Muitas coisas No entanto O pecado A corrupção A maldade Está evando Todas as relações sociais O resultado Não pode ser positivo Que tal Nadar contra a correnteza? Talvez alguém diga Não é realista Essa sua proposta Dom Alberto Mas vou perguntar De novo Que tal Nadar Contra a correnteza? E você me pergunta Como? Comece a superar O julgamento Dentro da sua casa? Diminua As respostas Violentas? Procure alimentar O seu coração E a sua consciência Com a palavra De Deus Com as coisas Da igreja? Tome alguma Iniciativa Para ir ao encontro Das pessoas E ajudá-las Em suas necessidades? Experimente O dom Da misericórdia Comece A perdoar Se todos nós Se começássemos De nós Que estamos agora Nesta grande casa Da conversa Com o meu povo Já estaríamos mudando Alguma coisa Na sociedade Hoje e amanhã Hoje e amanhã Você participará Da Santa Missa Espero que não falte A missa E você Você ouvirá O evangelho Que toma conta Que toma conta Do nosso mundo É o que eu desejo Em nome de Deus E da sua igreja Para você Peço as orações De todos Porque viajo Para Roma Neste dia 23 Para participar De uma audiência Com Santo Padre O Papa Francisco Na segunda-feira No ano que vem Se celebrar O jubileu Da renovação Carismática Católica Um grande evento Em Roma E há uma comissão Internacional Que prepara Este acontecimento E eu faço parte Dessa comissão Por nomeação Do Santo Padre E ele quer encontrar Este grupo De pessoas Somos cinco Responsáveis No mundo inteiro E ele quer encontrar Na segunda-feira Este grupo Eu conto com as orações De vocês É claro Que é uma grande graça Uma alegria Quando posso encontrar Me com o Papa Francisco Levarei no coração E também Em minha voz Em minha presença Saudação Da Igreja de Belém Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém Abençoe-vos 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 Abençoe-vos